O lobo e o cordeiro. Será que essa história fala de uma amizade? Eu sou a Lígia e uma história vim contar. Histórias sorridentes acabaram de enxergar. A nossa leitura de hoje faz parte das fábulas de La Fontaine. O lobo e o cordeiro. Com comentários de Luísa Douglas Soares. Mas você ainda não é inscrito no nosso canal. Esta é a tua biblioteca virtual. A tua carteirinha está a passo de um clique. Vamos lá? Em três. Antes de começarmos de uma vez. Um, dois, três. Subscrito. Seja bem-vindo. E vamos à nossa leitura de hoje. Vamos lá? O lobo e o cordeiro. Era uma vez um lobo que andava a passear junto ao ribeiro. O dia estava muito quente, por isso decidiu refrescar-se nas águas claras deste regato. Aproximou-se e começou a beber. Que alívio! Estava com tanta sede. Nada como estas águas para me matar a sede. Mal acabou de pensar nisso. Reparou que um pouco mais abaixo, um pequeno cordeiro bebia também nestas águas. Nunca tinha gostado de cordeiros. Ficava irritado só de vê-los. Por isso, disse o lobo furioso. Parece impossível! Como te atreves a sujar estas águas cristalinas onde me costumo refrescar? O cordeiro ficou espantado, sem perceber por que razão o lobo me dizia estas coisas. Mas, por que me insultas desta forma? Eu até estou tão distante e mais abaixo. Se alguém aturvar esta água, não sou eu, com certeza. Afinal, as águas deste ribeiro correm de ti para mim. O lobo acabou por se calar. Neste caso, o cordeiro tinha toda a razão. No entanto, não ficou por ali a sua implicância. E assim, insistiu com o cordeiro. A coisa de uns seis meses vieram contar-me que tinhas dito mal de mim. E agora, o que tens para me dizer? Isso é impossível, pois só tenho quatro meses de idade. Nesta altura, ainda eu não tinha nascido. Pois se não fosse tu, foi o teu irmão. O cordeiro continuou sem perceber, Pois nem sequer tinha irmãos e tentou, mais uma vez, justificar-se perante o lobo. Mas o lobo não desistiu. Pois se não foi o teu irmão, foi o teu pai ou qualquer outra pessoa da tua família. É por isso que me vou vingar de ti. E foi assim que o lobo atacou o cordeiro, Mostrando que a força física acabou por ganhar a força das palavras. A força teve razão e as palavras ganhou. Nem sempre isto é regra, mas neste caso, regra. E assim, a nossa fábula chegou ao fim. Mas espere, está na hora de chamar a mamãe e o papá. Mamãe! Papá! Agora vamos ter a moral da história com Luísa Ducla Soares. Vamos lá! Por Luísa Ducla Soares Moral da História Ai dos fracos! Quando cai sobre a mira das criaturas fortes, Sem escrúpulos, Prontas a fazerem delas as suas vítimas. De nada lhe serve Mostrar simpatia, Reclamar inocência, Procurar tolerância. Não há lei mais injusta do que a da força, Não obedecendo a qualquer código moral, Impõe-se pela arrogância, Inventando por vezes acusações esforrapadas, Como as da fera da fábula, Que procurava culpar o pobre cordeiro Para justificar a sua intenção de o devorar. Infelizmente, Não é só nos descampados, Ou à beira de regatos isolados, Que lobos e cordeiros se empolham. Criaturas implicativas, Impiedosas, Ferozes, E então, Andam disfarçadas Entre a multidão, Prontas a atacar Seres indefesos, Quando lhes der Na real gana. Não é sem razão que se diz que o homem É o lobo do homem. Procurando, no entanto, A humanidade Defender-se dos lobos De duas patas, Bem mais perigosos Que os seus congêneres Quase em extinção. Para isso, Se fazem as leis, Funcionam os tribunais, Se enchem as prisões. Certo, Muitos garotos, Por este mundo fora, Se sentirão na pele Doenho da fábula, Embora as Nações Unidas Tenham aprovado a declaração Dos direitos da criança. Quantas vezes Eles são atropelados. Mas entre os mais novos, Não há só meigos, Cordeirinhos. Evidenciam-se desde cedo Jovens lobos Que se fazem gala Em apresentar Afiadas dentruças. Se não houver preocupação De modificar o meio Em que vivem, De os educar, Crescerão para a brutalidade E delinquência. Urge que a sociedade Em geral, Mas também as famílias, Se empenhem em promover Contra a ditadura da força, Os plenos direitos Da cidadania. Por Luísa Dupla Soares. E assim, A leitura da nossa fábula Chegou ao fim. Não te esqueça, Este é o teu canal de leitura. Subscreva. Ainda não é subscrito. Vamos lá, Já vamos até. Um, Dois, Três. Subscrito de uma vez. Um beijinho E até a próxima história. E até a próxima história.